Eu vejo esses peixes em voo De coração eu vejo essas matas e voo De coração a natureza Elas vão colorido, de crianças coloridas De um gênio, televisor E não a dor de nossos novos cintos O sinal de velhos tempos Morte, morte, morte ao amor Eles não falam do mar e dos peixes Nem deixam ver a moça pura canção Nem ver nascer a flor Nem ver nascer o sol E eu apenas sou Uma mais, uma mais A falar dessa dor A nossa dor Desenhando nessas pedras Unho em todas as cores Quando falo coisas reais E no silêncio dessa natureza Eu que amo meus amigos Livre quero poder dizer Tenho esses peixes e dor De coração Eu tenho essas matas e dor De coração Eu tenho esses peixes e dor De coração Eu tenho essas matas e dor De coração Eu tenho esses peixes e dor A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL